Liberta tua mente pra ela não desandar Lembrar que é valente como as águas do mar Que é tapete de serpente que dão pra nós pisar Andar com o passo firme que é pra não bambiar Quem eles pensam que são pra te apontar Não sabem da tua luta, não entende seu linguajar Que haja flor no seu caminho e no meu caminhar Que a felicidade possa estar num olhar Bota o dedo pro alto e deixe os pés na raiz No asfalto ou na favela, quem não quer ser feliz? Encontrar bote de ouro no fim do arco-íris Beber sabedoria, se encontrar pra ser livre Bota o dedo pro alto e deixe os pés na raiz No asfalto ou na favela, quem não quer ser feliz? Encontrar bote de ouro no fim do arco-íris Beber sabedoria, se encontrar pra ser livre Liberta tua mente pra ela não desandar Lembrar que é valente como as águas do mar Que é tapete de serpente que dão pra nós pisar Andar com o passo firme que é pra não bambiar Quem eles pensam que são pra te apontar Não sabem da tua luta, não entende seu linguajar Que haja flor no seu caminho e no meu caminhar Que a felicidade possa estar num olhar Bota o dedo pro alto e deixe os pés na raiz No asfalto ou na favela, quem não quer ser feliz? Encontrar bote de ouro no fim do arco-íris Beber sabedoria, se encontrar pra ser livre Bota o dedo pro alto Bota o dedo pro alto e deixe os pés na raiz No asfalto ou na favela, quem não quer ser feliz? Encontrar bote de ouro no fim do arco-íris Beber sabedoria, se encontrar pra ser livre Beber sabedoria, se encontrar pra ser livre